Bom dia, estamos aqui com a coordenadora de agressão básica de Lajevo, Michele, para falar sobre o Otocurroso. Hoje é dia 1º, começou hoje um mês que é dedicado às mulheres. E aí, coordenadora, como é que se vai se dar esse mês? Hoje nós estamos iniciando a abertura, que é o dia 1º, então nós resolvemos inovar em Lajevo. Nós estamos trazendo carmova de mamografia para a realização dos exames de mamografia na faixa etária de 50 a 69 anos, e no decorrer do mês nós teremos atividades em todos os PSFs realizando exames de prevenção, solicitando mamografia, para realizar posteriormente a prova da Secretaria de Saúde. É muito importante que a gente tem em meio, que a população tem em meio, que as ações, elas são contínuas. No mês de outubro rosa, nós damos uma maior ênfase à saúde da mulher, entretanto nós temos essas ações disponíveis no MP. Então, a mulher que realizar suas ações voltadas à sua saúde, esse mês, ela está contemplando o evento do outubro rosa, mas nós temos esse evento um mês inteiro disponível nas unidades básicas de saúde. Hoje vocês vão se prevenir a primeira, às vezes, quantas mulheres? Bom, nós vamos ter hoje realização de exames de mamografia, serão agendados 160 exames para hoje e amanhã. Fora isso, nós vamos ter a realização do exame de psicologia, que é a prevenção, que a maioria conhece como prevenção ginecológica, vai ser realizada aqui mesmo, vai ser realizada aqui também. Nós vamos ter a aparição de pressão e solidificação de mamografia para datas posteriores.